Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor Nunca mais tristeza e dor Nunca mais além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e dor Nunca mais tristeza e dor Nunca mais verei o grande rio da vida Claro como um cristal Serei a parte do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim Não, não haverá mais noite ali Não haverá mais noite Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim As nações andarão a sua luz E as portas jamais se deixarão A cidade é de ouro A cidade é de ouro E a cidade é de ouro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Forte e choro, tristeza e dor Nunca mais Forte e choro, tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul Das secas e desilusões para um futuro glorioso na Nova Jerusalém Eu vi os céus abertos, a Nova Jerusalém Vi Pedro, Tiago e João, vi Lucas também Eu vi os grandes profetas, de Samuel a João Eu vi Davi e José, vi também a Judeu Eu vi as portas celestes da Nova Jerusalém Eu vi os anjos voarem, os santos também Ali não havia templo, não tinha lugar pra luz A glória vinha direto, em nosso Senhor Jesus Eu vi uma multidão, na Nova Jerusalém Com palmas em suas mãos, cantavam ao rei De ruas e avenidas, de ouro e de cristais Dei glória ao Deus do céu, pois me vi ali também Agora vou terminar, esta linda canção Se você quiser ir pra lá, entregue seu coração Aceite Jesus agora E seja feliz também E em breve verá de perto, a Nova Jerusalém E em breve verá de perto, a Nova Jerusalém É verdade Quer ver de perto, a Nova Jerusalém? Aceite Jesus! Jesus é o Senhor 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 Multidões Pessoas vestidas de branco Com palmas nas mãos Multidões Multidões De todas as tribos e línguas De todas nações A dizer Te amo, Senhor Te adoro, Senhor Te louco, Senhor Para sempre é o meu louvor Onde vem E quem são São almas voltando de grande Tribulação Cordeiro Ação Jamais terão sede, nem fome Nem morte, nem dor Só Te amo, Senhor Te adoro, Senhor Te ouço, Senhor Para sempre é o meu louvor Noite, dia Noite, dia Bem-dia Nas fontes Da água da água Caminhará Toda lágrima Deus Limpará Limpará E aquele que está sob o trono As guiará Pedirão Te amo, Senhor Te amo, Senhor Te amo, Senhor Te amo, Senhor Para sempre é o meu louvor Vim, Senhor Vim, meus filhos Entrai na nova Jerusalém Eu sou o nosso Deus Há momentos nesta vida Que parecem desabar Todos os olhos e projetos pelo chão A tristeza embate a alma E a canção se torna a dor O sorriso não existe, morre a flor Há uma esperança Há uma esperança pra você Esta esperança é Jesus Que tomou a sua cruz E morreu em seu lugar E que perde seu projeto Um projeto pra salvar No seu sangue está a vida Esta é a nossa retenção Jesus Cristo está vivo Este é o nosso campeão Há uma esperança pra você Essa esperança é Jesus E tomou a sua cruz E morreu em seu lugar E que perde seu projeto Um projeto pra salvar O seu sangue está a vida Esta é a nossa retenção Jesus Cristo está vivo Este é o nosso campeão Vencerá Vencerá Quem será Vencerá Quem tem ele Vencerá 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 E quem tem ele vencerá, quem tem ele vencerá. Vencerá, vencerá, quem tem ele vencerá. Vencerá, vencerá, quem tem ele vencerá. Vencerá, quem tem ele vencerá. Vencerá, vencerá, quem tem ele vencerá. Vencerá, vencerá, vencerá. Quem ver nele vencerá Eu estava contado Como os que descem a cova Estava sem forças Pra lutar e pra viver Eu estava ferido Com feridas de morte E a minha sorte Eram trevas E profundezas Eu estava aflito Prestes a morrer Desenganado Solução Era nada pra mim Solução Era nada pra mim No profundo do abismo Eu olhei para cima E o homem com as marcas Dos crados Em suas mãos Que me deu um sorriso E curou Minhas feridas Estendeu suas mãos Tocando minhas mãos Tirou-me do abismo Chamou-me de filho Jamais Jamais Esquecerei O que Jesus Fez por mim Jamais Esquecerei O seu sangue Carmesim Carmesim Jamais Jamais Esquecerei O que Jesus Fez por mim Aos doze anos Ele me curou De osso e milite Jamais Esquecerei O seu sangue Carmesim Jamais Esquecerei O que Jesus Fez por mim Jamais Esquecerei O que Jesus Fez por mim Jamais Vim aqui pra te adorar Adorar-te como rei E agradecer a mim E agradecer a ti Que eu encontrei Vim aqui pedir perdão Pelas manis que eu te fiz Eu não quis te magoar E nem tão bom Por te ferir Te escolhi como amigo Foste mais, mais que um irmão Mas na cruz fui vivo Machuquei teu coração Meus pecados foram tantos Mas não foi pro meu querer Se eu te magoei, amigo Perdido, perdão Quero me ver Percebi o teu pedão Eu não posso sentir Percebi a minha vida Eu não posso sentir 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 na presença de muitos que cuspiam, zombavam e riam do mestre Jesus e a coroa de espinhos marcava sua pronte ferida destesado, humilhado o mestre não reclamou e tomou sua luz foi em frente por causa das almas não olhou pra si mesmo mas negou-se pelos meus pecados pela queda do sangue Cristo eu fui perdoado suou contas de sangue pelos meus pecados pela queda do sangue de Cristo eu fui perdoado eu fui tornou-se pobre pra que eu fosse rico tornou-se feio pra que eu fosse bonito tornou-se certo pra que eu fosse príncipe e morreu e morreu pra que eu pudesse viver pra que eu pudesse viver tornou-se pobre tornou-se feio tornou-se feio pra que eu fosse bonito tornou-se certo pra que eu fosse príncipe e morreu e morreu e morreu e morreu pra que eu pudesse viver pra que eu pudesse viver e morreu e morreu e morreu e morreu pra que eu pudesse viver O que mais poderá separar-me Deste amor que mudou minha vida Se ainda pequeno e informe O meu nome no livro escreveu Foi escrito na perna e perna O escritor foi meu criador Essa tinta jamais se apaga É o sangue de nosso Senhor Se a vida me traz tantos males Desafios que causam temor Eu me lembro do livro da vida O meu nome escrito com amor Foi escrito com pena eterna O escritor foi o meu criador Esta tinta jamais se apaga É o sangue de nosso Senhor Este amor Este amor É mais forte Que a morte É mais forte Também guiador Na esperança Cansa de vê-lo de perto Guardarei Para sempre Para sempre Este amor O escritor O escritor foi o meu criador Esta tinta jamais se apaga 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 Essa tinta jamais se apaga A morte Eu conheci um homem Que deu a sua vida Pra eu viver Viver, viver Este homem é Jesus Morreu em uma cruz pra me salvar Eu conheci um homem Que deu a sua vida Pra eu viver Viver, viver Este homem é Jesus Morreu em uma cruz pra me salvar Trouxe a vida em lugar da morte Trouxe a paz em lugar da dor Trouxe a vida em lugar da solidão Hoje sou livre Vou livre porque sou feliz Eu vou livre porque sou feliz Curou a minha Transformou meu coração Ensinou-me a voar Em sua direção Hoje meu povo é livre Pelos altos onde vou Vou seguro, vou tranquilo Hoje sou feliz Sob as asas de Jesus Trouxe a vida em lugar da morte Trouxe a paz em lugar da dor Trouxe a alegria em lugar da solidão Hoje sou livre Vou livre porque sou feliz Eu sou livre porque sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Eu sou livre Eu sou livre Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Eu sou feliz Hoje sou feliz A raiz de Malvin O Leão de Judá O Mestre foi feliz O Mestre é esperado O seu povo rejeitado O Seu trono foi a cruz Com espíritos coroados Ele venceu a porta do Senhor, o dia ressurgiu De glória coroado, gringado, o modo que subiu Ele venceu a porta do Senhor, o dia ressurgiu De glória coroado, gringado, o modo que subiu Elohim é rei, Elohim é xerupá De glória, Jesus, de glória, o cara Ele venceu a porta do Senhor, o dia ressurgiu De glória coroado, gringado, o modo que subiu Ele venceu a porta do Senhor, o dia ressurgiu De glória coroado, gringado, o modo que subiu Elohim é rei, Elohim é xerupá Elohim é xerupá Elohim é xeru, Elohim Voltará Volará Amém. Amém. Amém.